Salve galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo gameplay comentado aqui de Baja, Baja Edge of Control HD Jogando aqui no Playstation 5, vamos lá, vamos pra mais uma gameplay comentada, testando mais um jogo, mais um jogo que tá aqui na parte de clássicos da Playstation Plus, né, Deluxe, que é o plano mais completo disponível atualmente aqui no Brasil E vamos lá Vamos que vamos Opa, você é louco, a TV tá alta aqui, mano Ó, a mesma produtora do... Caralho, qual o nome daquele jogo lá, mano? Darks... Darksiders? Darksiders, eu acho que é isso Cara, lançamento inicial desse jogo foi dia 22 de setembro de 2008 Caramba, já tem mais de 10 anos esse jogo Realmente é um clássico, galera Já podemos dizer que é um clássico E essa música deve dar merda A intro já é de... Realidade, o bagulho, né E essa música deve dar merda E essa música deve dar merda Vamo lá Salvando Vamo olhar aqui nas opções Vamo olhar aqui nas opções Vamo trocando o PS4, né, que é um jogo Caramba, tem até... Código pra... Pra desbloquear o barco, né, é isso? Olha, tem multiplayer Corrida Circuito, Rally, tá bom Vamo testar um por um aqui Se você tem jogado games em passado, então você é provavelmente familiar com circuito racing. Most dos circuitos de circuitos em Baja são 2 a 3 mil courses e a corrida usually takes menos de 10 minutos para completar. A corrida de circuitos é fácil, só selecionar a track, escolha a classe que você quer, e é a volta para a corrida. Quando você está na track, você vai precisar familiarizar com os basicos controlos do Baja Vehicle. Press the R2 button to accelerate and the L2 button to apply the brakes. The default control for steering your vehicle is the left stick. If you prefer to use the directional buttons or steering wheel, you can choose from a number of controller presets by selecting options from the main menu. Two other important controls are the clutch and the handbrake. Anytime you're at low speed and want a quick burst of acceleration, press and hold the L1 button while you rev the engine. When you release the L1 button, be prepared for a burst of power from the engine. You can use the handbrake to help slide the back end of your vehicle around a tight turn. To use the handbrake, reduce throttle by releasing the R2 button, then press and hold the X button as you steer left or right. Hum, por isso da música, né? Bom. Aqui tem as pistas, né? 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 Deixa aí nos comentários Você não conhecia esse jogo? Você já jogou esse jogo? O que você achou? Oxe, tá bloqueado, né, mano? Eu acho que o jogo tá com um... O jogo ele tá com um brilho exagerado Aqui, ó Deixa aqui Salvando E aí E aí E aí Como mudar de câmera? Deixa eu ver o controle Não, eu mostro um pouquinho essa música Tá Freio de mão é o círculo Reparo, buzina Ah, tem um litro, mano Gás, ó É isso? GPS, dano Próxima câmera Ah, é o touch, mano Touch esquerdo É isso? Na verdade, não é gás Gás é o acelerador Bem, é o acelerador Caramba, 5 voltas? Caramba, 5 voltas? Caramba, 5 voltas! Cara, a jogabilidade é bem de boa, mano. Sem dificuldade pra mim, tá ligado? Já joguei jogos assim no Snipe. Não assim pra jogar, pra zerar, né? É, não, já joguei. Já joguei sim. Dirt jogo. Bem legal o jogo, mano. Mais um joguinho aí pra quem tiver assinando a Deluxe. Mais um joguinho aí pra brincar um pouco. Mais um joguinho aí pra brincar. Não. Cara, nada, mano. Música Música E aí E aí Tira essa música aí porque pode dar ruim no vídeo Se o áudio vou lutar Por que foi exatamente isso que aconteceu Esses jogos antigos Mais antigos, mano Não tem uma trilha sonora com direitos autorais Própria da produtora, tá ligado? Sempre lhe dá alguma zica, mano Mano, você pega uma trilha sonora aí Que nem do Need for Speed, Most Wanted Isso é louco, mano Só a musiquinha do menu já dá Já dá direitos autorais É, foda Pior é que a música do jogo É muito louca, né, mano Principalmente o jogo de corrida Eu fico bastante Isso é uma coisa legal que eu acho no Forza Forza, Most Sport, por exemplo Você joga com as músicas de boa Tranquilo, não dá problema de direitos autorais, não Agora você vai jogar o Gran Turismo Isso é louco, mano Meu Deus Não dá problema de direitos autorais Não dá problema de direitos autorais Não dá problema de direitos autorais Não dá problema de direitos Não dá problema de direitos autorais 2 times Mano, até que eu tô mandando bem, mano Primeira vez que eu tô jogando Penúltima volta Falta uma... Eu tô sentindo falta de uma narração, né Pra dar a cara empolgada, tá ligado? Vamos por cima agora pra ver como é que é Dá pra você mexer na câmera Lá no analógico direito A movimentar a câmera Vai dominar no final, velho Tem mais uma volta Tem um cara na minha volta, velho Um vacino Eu já... Não! Puta, mano! Caraca, velho Eu acho que eu já vi esse jogo Pro Playstation 3 A capinha dele Não sei se é mesmo, meu Deus não Porque se eu vi esse jogo Até que ele tem um grafitezinho Quando você baixa o jogo Parece que ele é do PS4 Mas aqui, nas informações que eu tenho sobre o jogo Diz que ele foi lançado pro Playstation 3 Ah, mano, é... Pra que 5 voltas, mano? É muita coisa, velho Uma corridinha dessa aqui Tinha que ser... Três voltas Não sei se tinha como eu ter colocado menos voltas Uma última volta Ah, é assim Pra olhar pra trás Tá passando em cima do coelho, velho Sei lá porque tem aquilo ali Então... O que é isso? O que é aquela chave? O que é isso? 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 Segundo lugar. Bom... Galera, acho que já deu para mostrar o jogo para vocês, né? Deixa eu ver quantos minutos de gameplay, apesar que isso aí não interfere muito. 25 minutos, isso é louco Tá ótimo, cara, é isso aí, galera Isso aqui foi mais um Gameplay no canal, espero que vocês tenham Gostado, né, da Gameplay Não esqueçam de clicar no like, comentar Compartilhar, pra ajudar a divulgar O vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!